Tá, nós temos um minuto. Tu falou 59 minutos. Não acredito. Passa rápido, né? Ah, meu Deus do céu. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Bom, hoje, tá com ele? Tá bem? Tá ruim? Tá mais ou menos? Tá bem, tá bem. Quais são as maiores diferenças, até a nível de curiosidade, pela tua experiência? Lembrando, pessoal, pessoas são pessoas. Ela vai contar, se ela contar, que eu tô perguntando agora, quais são as diferenças dentro da opinião dela, da relação que ela teve com outros homens brasileiros, comparando com o americano dela. Não podemos generalizar que americano é assim ou que brasileiro é assado. Ponto. Pessoas diferentes. Na tua opinião, qual a diferença do teu marido americano pro homem brasileiro ex-marido ou qualquer tipo de homem que você conheceu e namorou? Legal, Paulo. Tu fazia esse reforço, né? Tô comparando com o meu americano, com os meus brasileiros. Isso aí. Respeita muito mais a mulher. O americano. O americano respeita muito mais. Quando você fala respeita, aí eu quero saber o quê? É respeita porque o homem, o que você conheceu não respeitava, mas o respeito também é muito... Amplo. Vou te dar um exemplo, então, bem prático, que tá acontecendo hoje, exatamente. Se eu tivesse namorando um brasileiro, casada com um brasileiro, nesse momento, ele iria estar... Ah, mas quem é o cara? Quem é esse tal de Paulo? O que que tu vai dizer pra ele? Ele sabe que eu tô aqui. Ele sabe que eu sou uma mulher bonita. Ele não fica me enchendo o saco. Ele não fica dizendo que eu vou pra me insinuar, que eu vou pra isso. Ele respeita absolutamente tudo que eu faço. O meu marido, hoje, ele respeita todas as minhas escolhas. Profissional, pessoal. Ele não critica foto no Instagram. Ele... Mas porque você não coloca a foto pelada também, né? Sim, eu também não me exponho, né? Mas, assim, ele é um homem que me respeita totalmente. Nessa questão das minhas escolhas. Sabe? O que eu escolho pra mim, tá tudo bem. Tá tudo certo. Ele vai respeitar. E você, em relação a ele? Procuro respeitar também, né? A nossa maior diferença, assim, que eu vejo, que me incomoda um pouco, porque eu sou muito ávida, faminta, sedenta por conhecimento, por curso, por leitura. Então, eu tô sempre lendo, me desenvolvendo. E ele tá sempre na TV, né? Que te mata, né? Que te mata isso. Cara, é Netflix e futebol americano e basquete. Só. E isso me incomoda um pouco. Mas, assim, eu aprendi a ressignificar isso, né? Então, é momento que eu aproveito pra falar com meu filho, com a minha família, pra ler meu livro, pra falar com uma amiga.